Eee! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo! Esse é mais um vlog aqui do nosso canal, esse vlog um pouco diferente. Estamos em um final de semana de gravações para o próximo curso 2021 Dois Pontos e vou mostrar para vocês como que é o processo. Pretendemos fazer no sábado, no domingo, hoje é sábado, são sete e meia da manhã, mais ou menos. E se necessário a gente grava segunda-feira também, depende de como vai ser, eu vou contando para vocês. Já estou aqui esperando a Mi, porque ela vem fazer meu cabelo, minha maquiagem. Aqui já estão todas as roupas que eu vou usar nesse final de semana. Então é isso, espero que vocês gostem! Já estamos quase prontos, já estou com o cabelo, maquiagem, tudo certo. O Thiago está aqui, Thiago, testando o som, que a gente já está bem se está tudo certo. E logo começaremos. Nós gravaremos o curso na ordem dele. Então começaremos pelo módulo 1, que é um módulo que tem 11 aulas e é um módulo com aulas mais extensas. São aulas profundas, então a gente acredita que vai ir até início da tarde nesse módulo. Mas eu vou contando para vocês. Então nós terminamos agora de gravar a aula 1 e o que está acontecendo de diferente dos outros cursos é que agora a gente testa qualidade de imagem, testamos qualidade de som. Estou falando no plural, mas eu não faço coisa alguma. Quem faz é o Thiago, para ver se está tudo muito bom e ficou muito, muito bom. Gente, vocês não têm noção. É, então aqui a gente já faz o teste tanto da imagem, já verifica a mídia da imagem, quanto do som. E está ficando realmente excepcional. O que mais? Já gravamos nove aulas, estamos indo para a décima aula. Está fluindo bem, as coisas estão dando certo. Logo terminando essa décima aula, eu só vou comer alguma coisinha, porque a décima primeira aula do módulo 1 é uma meditação. Então eu tenho que estar super bem até esse momento, mas está tudo dando muito certo. São duas e cinco, então a gente terminou agora o módulo 1. Ficou bem massa, né, Thiago? E agora a gente vai gravar um vídeo para a venda e vamos almoçar. Já pedimos o almoço e depois eu me arrumo e a gente começa a gravação do módulo 2 daqui a uma hora e meia, mais ou menos. Imagino que seja mais ou menos isso. Gente, terminamos de... Vim pegar o almoço, ó. Terminamos, fizemos até um vídeo de... Como se fala? De propaganda. Nem tô... Um vídeo comercial. Foi bem engraçado, mas ficou bom. E agora a gente vai almoçar. Risoto de palmito com cogumelos. Isso. Queres falar alguma coisa, Thiago? O Thiago está muito concentrado. Ele coloca fones de ouvido e ele não me ouve, mas eu insisto em falar com ele. Basicamente isso. Coloca uma música. Tem que aparecer com o arco, hein? Estamos prontos para começar o módulo 2, as gravações. Esse módulo tem sete aulas, seis aulas. Então é um módulo, acreditamos, que seja mais rápido. Mais alguma coisa, Thiago, para acrescentar? Está ficando lindo. Está ficando lindo. Vamos organizar a nossa pastinha. Vai ser fácil editar. Vai ser muito fácil, Paola, para você. Você está satisfeita com o seu papel de vida de amiga. O quanto você está satisfeita sendo amiga dos seus amigos e com as relações de amizade que você tem. Estamos indo muito bem no módulo 2. Começou meio travado, meio sem... Meio difícil. Pós-almoço. Meio pós-almoço, mas agora está indo e a gente tem expectativa de terminar antes das sete da noite. Foi muito melhor do que a gente esperava o módulo 2, mas também a gente não aguenta mais. Estamos no nosso limite e isso se traduz com o modo como a gente vai fazer o vídeo de vendas agora, que não vai ter roteiro, simplesmente vai ser falado. E a... Como fala? A Paola falou o quê, Thiago? Ela... Eu esqueci. Como que fala, Thiago? Ela é a editora. Sim. E a edição que lute. Tá cansada, Renata? Tô. Tô muito cansada. Finalizamos e estamos bem cansados, bem cansados mesmo. É que é bastante trabalho mental, são muitas horas. O Thiago tá indo embora. E amanhã a gente recomeça cedinho, mas rendeu bastante, foi muito bom, muito produtivo. Amanhã tem mais. Agora eu vou descansar, vou estudar um pouco. Amanhã cedo vou acordar cedinho, estudar mais um pouco, pra que o dia renda bastante no domingo. Já estou pronta pra esse domingo de gravações. Hoje a gente grava o módulo 13, o módulo 4. E nesse módulo da manhã vai ter algo diferente, porque eu vou mostrar uma aula ao vivo através do Instagram. Então, acho que vai ser bem legal. São, se eu não me engano, sete aulas agora de manhã. E eu vou contando pra vocês como vai ser o dia. Só estou esperando o Thiago chegar, oito e meia a gente inicia com as gravações. A gente acabou agora a live no Instagram. Foi bem legal. A gente gravou uma das aulas e está fluindo muito bem essa manhã. A Mi já está aqui pra fazer o cabelo. E ainda de manhã, um pouquinho antes do meio-dia, talvez a gente já comece com as gravações do módulo 4. Gente, olha só que legal. São dez pra uma e só faltam duas aulas. Hoje a gente está rendendo muito, as coisas estão fluindo. Estou bem, bem, bem feliz. A gente nem parou pro almoço, seguiu direto. E é isso. São vinte pras duas. A gente já finalizou, o Thiago já saiu daqui. E foi muito melhor do que o esperado hoje. Tem dias que realmente rendem, que tudo parece fluir. Vocês acompanharam o final de semana de gravação. Agora eu vou varrer, passar pano, aquela função de faxina. Porque teve movimento por aqui. Amanhã eu vou tirar fotos para o nosso site, para a nossa plataforma. Então, não terminou ainda, mas agora é muito mais simples, muito mais fácil. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Só tem que editar um pouco, talvez aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário, curta, compartilhe. E lembrando que dia oito de novembro, abrem as inscrições do 2021 Dois Pontos. As inscrições se encerram assim que a turma lotar. Então, se você se interessa, garanta sua vaga. Porque se não, só o 2022. Um beijo. Paola, eu vou fazer bem aos pouquinhos, tá? Felicidade plena existe? Será que existe? Olha, eu vou voltar no... Mas, Tiago, como que eu vou decorar tudo, Tiago? Ah, então, mas eu vou fazer isso aí. Mais inteligentes emocionalmente e mais tolerantes. O que que tu tem com tolerante, cara? Eu não sei. Eu vou mudar, eu vou mudar. Tá. Pessoas mais otimistas são mais tolerantes. Pessoas mais otimistas são pessoas mais energizadas, mais inteligentes emocionalmente. É porque tu fica torcendo. Eu te vejo, eu vejo tu, tipo, agora vai. Tá. Bem-vinda ao 2021. Tá. Eu sou Renata Hermes. Eu sou naturóloga. Eu não tive tanta certeza, mas eu sou. Eu sou, né? Só pra aqui. Que a gente fala sim, sem titubear, e que a gente titubia... É difícil, né? É, eu não vou falar. Não sou nem louca. Que a gente fala... Renata. Tá cansado, Tiago? Eu só vou te filmar. Ah, não, né? Sério? Não, não, não. Fechou? Fechou? Obrigado. Podemos melhorar muito mais. Vamos lá. É legal, bem legal o final. Aham. Só no finalzinho ali, talvez não. Que agora ninguém lembra mais o que que é. Tá. E... Ah... Pô, ótimo. Cara, eu não sei o que tá saindo e eu tenho medo depois da Paula dizer, gente, pelo amor de Deus. Que desesperado. Que coisa. Tá. Tá. Pô, mas agora já passou do galho, né? O que é que pode ficar até... Não, é até as seis, dezoito. Não, pode ficar até as dez. E madrugada eu não gravo, Tiago. Se tu quiser fazer das dez às seis... Boa. É que eu não sei como coisar com a roda da vida, Tiago. Não, mas daí é outro assunto. Passa pro próximo. Ah, tá. Mas só deixa eu terminar aqui. Que eu acho que pode ficar melhor. O Tiago não aguenta mais. Mas vamos lá. Vai dar certo. Só um pouquinho. Nesse curso, a gente vai falar mais sobre arquétipos femininos. Cara, eu vou em curso. Vamos lá. Em todas as áreas da vida, eu quero que você... Não. Eu não sei o que falar. Sabe o que dá pra falar? Aham. Que ela, que é essa ferramenta, a gente vai ao longo do ano inteiro ficar acompanhando o monitoramento e o desenvolvimento. Então, mês a mês. Ah, que saco isso aí, cara. Tá. 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 A roda da vida... Cinco minutos. Qualquer coisa, tu vai lá e pede, Tiago. E eu fico aqui falando. A roda da vida do 2021, dois saltos. Aham. É só porque a gente tá na finaleira, cara. Um, dois. Deita, nananana, tan-tan, tan-tan. Vou só esperar mais um pouquinho. Vai lá. Então... Obrigada, Lucas. cálpe, 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 cálpe. Cálpe, xálpe, xálpe, xálpe. F工廃, xálpe, xálpec. Féssão? Tchau, tchau.